Oi pessoal, sou Abel do Fué, a festa é Isabelle Tema Círculo E eu vim mostrar pra vocês a escolha que deu lá Vamos começar com a sacolinha surpresa Vamos abrir pra ver o que tem dentro Vamos lá pessoal, começando pelo machinelo Hum, que delícia Um biscoito futurinho da Capricha O Chitos O pirulito do Santa Rita, Santa Rita Pirulito do Chiquinha pequeno Um Bobô Serenata Big Big Uma jujuba Uma pipoca, que delícia Esse chiclete Chiclete de bolinha e uma paçoca Dua crinocita Pirulito pop Geladinho Uma cocada Um batom garoto Três chicletas igual É confeito De chuchá Iogurte Uma bolinha de futebol De chocolate O filme azul nunca vi Opa, uma chupeta Olha pessoal Olha pessoal, eu vou a voar pra botar no paralito do pirulito Ai Um cacau Um cacauzinho Um bis Branco Um amendoim E por último Um colorete de chocolate E aí A pazinha da lustre É E a sacolinha foi essa Um baldinho pra comer pipoca Olha pessoal, lá deu essa bolsa Vamos abrir pra ver o que tem dentro Vamos lá Começando Um xicrão Pra botar leite O que você quiser Café Ou beber leite Olha pessoal, vem um cofrinho Um macaco Uma foca Um elefante E uma menina Vamos pro próximo Um livrinho de pintar É de pintar Vamos te abrir Olha pessoal, um livrinho de pintar E vem com dois de liseira Azul E com rosa claro Vamos lá ver o que tem Um palhaço Um mágico Um mágico fazendo coisa na cartola Um palhaço Elefantes Um leão E um elefante Outro palhaço E aqui o ABCD FGNHJ É O elefante O circo O elefante Outro circo É, no balde Depois eu vou pintar com vocês Pessoal Esse livrinho E outro vídeo Próximo Passeio Passeio De duas formas pessoal Um do peixe Um do peixe O que é isso aqui O que é isso aqui Um pato Um peixe e um pato E veio seis massinhas de modelar Vamos ver o que veio agora Uma bolha de sabão E por último O ioiô Vamos lá Vamos lá ver pessoal O ioiô Agora vamos para outra coisa É Última bolsinha O ioiô Agora pessoal Vamos ver o especializado Tem essa caixinha do ursinho Onde abrir Um sonho de valsa Aqui pessoal Caixinha do mágico Vem com um sonho de valsa também Outra caixinha do mágico Ah Comeu Alguém comeu Quem comeu? Não sei Olha pessoal Deu também esse chaveirinho do coelho Olha o coelhinho Uhul Deu essa caixinha Vamos abrir Por baixo Abre por cima Sonho de valsa Outro daquele chocolate Essa outra caixinha que deu lá Deu pessoal Essa daqui deu mais Ei Pessoal Obtei meu rosto também lá E eu fiz o vídeo Para mostrar para vocês Foi de flash Olha pessoal Também deu essas duas bicicletinhas Vamos ver com essa corrida Calma Cheguei primeiro Essa aqui era da mesa Vinha com o bumbum É Essa aqui ó É a que ficava na mesa Dos convidados Aí veio com o bumbum Bora mais bonita Eu achei essa Eu achei esse E vocês pessoal aí de casa Gostaram mais de qual Comentem aí embaixo Bom pessoal O vídeo foi esse Se inscreva no canal Suba o like nesse vídeo Se você não é inscrito Tu se inscreva Ative o sininho Para não perder mais nenhum vídeo Tchau Tchau